Oi galera, tudo bom? Bem-vindos no meu canal, me chamo Yusra, sou francesa e moro no Brasil. No vídeo de hoje vamos falar de Cascavel. Eu sei, eu gosto do nome dessa cidade, não sei porquê, mas acho que Cascavel é um bom nome de cidade. E honestamente eu conheço nada sobre essa cidade, nada, nada, nada. Eu nem sei onde é exatamente, eu sei que aí Santa Catarina, PR, uma coisa assim, um Paraná, mas eu não sei muito mais. Vamos descobrir tudo isso juntos. Eu queria agradecer também muito pelos 13 mil inscritos, gente, que loucura. Sempre fico achucada. Antes de começar o vídeo, por favor se inscreve no meu canal para aumentar essa família ainda mais. Deixe um like, diga nos comentários se você já foi para Cascavel, como você achou a cidade, se o que vamos ver nesse vídeo realmente é a realidade, do que você experienciou, do que você viu. É difícil o português hoje, gente. E por favor me siga no Instagram, que é simples Yusra. Já espera mais? Vamos ver tudo isso. Já ouviu falar em Cascavel no Paraná? Cascavel é uma cidade com mais de 300 mil habitantes, ao mesmo tempo que é uma das que mais crescem no estado. É um exemplo para o Brasil em diversas categorias, desde a urbanização até a sustentabilidade e a conectividade. Cascavel é famosa pelo maior churrasco do mundo, pelo autódromo internacional, pelas paisagens, pelos costumes e tradições herdados dos seus colonizadores. Cascavel é a capital do Oeste Paranaense, tem uma localização privilegiada dentro do Mercosul e é terra de memes e histórias bizarras. Enfim, se você ficou curioso até aqui, hoje é teu dia de sorte, porque eu vou te dar todos os motivos para acreditar que Cascavel é a melhor cidade do Brasil. Oi pessoas, eu Zinga aqui. Bem, Cascavel é uma das principais cidades do Oeste Paranaense. Ela é planejada, tem ruas largas e bairros bem distribuídos. Não à toa, em 2020, foi considerada a cidade com o quarto melhor planejamento e urbanismo do Brasil. Mas Cascavel nem sempre se chamou Cascavel, na verdade, até início do século XX. Essa região foi ocupada por espanhóis quando fundaram a tal da Ciudad del Guaíra e depois por alguns tropeiros. Mas foi só em 1910 quando chegaram alguns colonos e descendentes de imigrantes eslavos, bem lá no ciclo da erva mate, que as coisas começaram a mudar de rumo. No início era apenas um lugar conhecido como Encruzilhada dos Gomes, onde várias trilhas se encontravam e onde um rapaz conhecido como Nhoneca montou um armazém. Então várias pessoas visitavam esse armazém, algumas começaram a se assentar, até que um belo dia, depois de 1930, inúmeras famílias de colonos vindos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina chegaram para começar a explorar a madeira. Mas aos poucos a madeira foi dando espaço à agropecuária. Naquela época, Cascavel fazia parte de Foz do Iguaçu, mas só em 1952 que rolou de fato a emancipação do município. Depois disso, a cidade cresceu absurdamente, experimentou diversos ciclos econômicos e em menos de 60 anos se tornou um dos maiores polos econômicos do sul do Brasil. E caso você se pergunte, o nome da cidade vem justamente da Cobra Cascavel, que conta a história de que um grupo de colonos teria ouvido o chocalho de várias dessas cobras quando descobriram um rio e dormiam nos arredores de um rio. Hoje, Cascavel é um lugar com uma geografia privilegiada. É uma cidade com um dos entroncamentos rodoviários mais importantes do Brasil. Tem um acesso rápido e facilitado para todo o Mercosul. Não por menos é conhecida como a metrópole do Mercosul, assim também como no capital do oeste paranaense. Mas além disso, Cascavel também está na lista das 70 cidades brasileiras para se construir uma carreira profissional. Também tem um grande polo universitário. É forte no comércio, na indústria, na prestação de serviços e na medicina. Mesmo assim, a maior receita da cidade vem do agronegócio, principalmente da soja, o que se percebe facilmente nas feiras voltadas para esse tipo de atividade, como a Show Rural Copavel e a Expovel. Entre as cidades com mais de 100 mil habitantes no Brasil, em 2021, Cascavel levou a 11ª posição no Índice dos Desafios da Gestão Municipal e também a 50ª posição no ranking Connected Smart Cities. Em 2018 foi eleita a 23ª melhor cidade do Brasil para se fazer negócios e em 2021 a 4ª melhor no mesmo ranking, só que no setor de agropecuária. E é justamente por esses títulos que se percebe que Cascavel busca cada vez mais se destacar na sustentabilidade, assim como nos quesitos cidade inteligente e conectada. E considerando a velocidade que Cascavel faz tudo isso, a tendência é que no futuro próximo se tornem uma das melhores cidades para se viver em todo o Brasil. E por lá, um tempo atrás, fizeram um concurso para eleger o prato típico da cidade e o escolhido foi a Costela de Fogo de Chão, popular Costelão, herança dos colonizadores. Que enorme! Que preparavam o churrasco com uma peça grande de costela presa num espeto e assavam num fogo feito no chão mesmo. E talvez por culpa dos gaúchos, também acontece na cidade a maior churrascada do mundo todo. No 1º de maio, durante a festa do trabalhador, são toneladas e toneladas de carne que são assadas de uma única vez. E essa é a lista lá no Facebook, eu não sei em qual página. Mas apesar do tamanho dessa festa, nem de perto ela é a mais tradicional da cidade. Porque quem leva esse título é a Festa de São João Batista. Agora, algumas curiosidades para você se apaixonar, ainda mais por Cascavel. Sabe a Fórmula Truck? Aquela corrida de caminhões mesmo? Isso existe! Então, ela nasceu em Cascavel em 1987, lá no Autódromo Internacional da Cidade, classificado como o quinto maior complexo automobilístico do Brasil. Cascavel também tem uma rua com mão inglesa, daquelas em que a pista é invertida, tipo em Londres, e ela fica próxima ao antigo terminal rodoviário da cidade. Também foi lá que em 2014 um menino perdeu os dois braços, depois de ser mordido por um tigre. Também onde um jacaré de papo amarelo foi roubado de um parque para virar churrasco. Ainda onde um papagaio chamado Freddy Krueger foi sequestrado de um zoológico, fugiu dos bandidos e voltou para o zoológico, e que também, é claro, é terra de um dos maiores memes do nosso Brasil. Quero café! Isso aqui é uma porcaria! Bem, mas chega de história que você já deve estar bem curioso em saber o que tem para fazer nessa cidade, não é? Então, vamos agora à parte onde eu te digo tudo o que tem para fazer em Cascavel e o que que Cascavel tem de tão especial para você conhecer algum dia e se convencer de vez que essa é a melhor cidade do Brasil. Bem, à primeira vista, Cascavel é uma cidade com vários parques, lagos, áreas verdes, mas ao mesmo tempo é um lugar com uma riqueza urbanística incrível, mesmo que não seja propriamente turística ainda. Começando pela Praça e Monumento dos Migrantes, esse é um dos lugares mais conhecidos da cidade, construído com o propósito de homenagear as pessoas que migraram para a cidade, deixando bem claro que é dos migrantes e não dos imigrantes. Seguindo, outro lugar é o Calçadão, numa área de 5 quadras, cheio de lancherias, cafés, bancas, quiosques, além de abrigar espetáculos, históricamente, ainda a Catedral de Nossa Senhora Aparecida, o principal templo católico de Cascavel, com um formato de leque que representa o manto e a coroa da santa. Ali também se encontra o Museu da Catedral de Nossa Senhora Aparecida. Aliás, antes da fama dessa catedral, existia um outro templo, a Igreja do Lago, que é um patrimônio histórico da cidade, que foi construída em 1960 e transferida em 1987 para o Parque Ecológico Paulo Gorski. E por falar nesse parque, é lá que se encontra uma das maiores reservas ecológicas urbanas do sul do Brasil, com 111 hectares, construído em 1988 e um dos lugares preferidos dos moradores para diversas atividades. E lá dentro do parque é onde fica o Lago Cascavel, que é onde a equipe da seleção brasileira de caiaque feminino faz os seus treinos da camoagem de velocidade. Mas, além do lago, o lugar ainda tem muita mata nativa, um mirante, ciclovia, área para ultraleve, pista de skate, e mais de 400 capivaras. Amo capivaras. Capivara é mato nesse lugar. Mas eu tô fofo. Ainda o Museu da Arte de Cascavel, popular MAC, anexo à biblioteca pública da cidade, com mais de 360 obras dos mais variados estilos, como pinturas, fotografias, escrituras, artes em plumas, cerâmica, paraguaia e artesanato ucraniano. Também o MIS, que no caso é o Museu da Imagem e do Som, com mais de 50 mil itens em seu acervo, como negativos, fitas de vídeo, slides e filmes em Super 8, 16 e 35 milímetros da época da colonização da cidade. A Casa Dirceu Rosa, com obras de um importante artista plástico que atuou por mais de 40 anos na cidade. Avenida Brasil, principal rua da cidade. O famoso Dedão de Cascavel, que é essa vez que originalmente dá o nome de todos por um, e que foi colocado pelo próprio Dirceu Rosa em 1997. Aliás, esse dedão é um dos maiores memes da cidade toda. Talvez seja o maior símbolo cascavelense. Também a igreja ucraniana, com arquitetura bizantina e cinco cúpulas, o Zoológico Municipal de Cascavel, a Praça Itália, o Parque Tarquínio, o Parque Vitória e, por fim, o Parque Municipal Salto do Polô, com a ponte molhada na zona rural de Cascavel, com duas quedas d'água, um pequeno lago mirantes passarelas, quiosques e uma pedreira desativada em forma de paredão. Gente, eu achei muito lindo! Essa cidade é bem legal. Claro que não vai ser a melhor do Brasil, obviamente, porque depende de muita coisa. Eu já falei um monte de vezes nesses vídeos que depende de muita coisa para dizer que uma cidade é a melhor, mas é uma cidade muito boa, eu acho. Então, eu gostei muito da história da cidade. É uma história interessante. E cresceu realmente bem rapidamente. Bem rapidamente. Cresceu bem rapidamente. Foi realmente... E virou, né, uma cidade bem importante no Brasil. Então, isso é bem legal, mesmo se a cidade é pequena, que é só 300 mil pessoas. Mesmo assim, eu acho que é uma cidade realmente legal. Eu acho muito legal o fato de que tem muitos museus. Eu cresci na França, numa cidade com muitos museus, né? Então, eu sempre fui incentivada a visitar museus, a fazer coisas assim na escola e tal. E no Brasil, eu acho que isso é um pouco menos, simplesmente porque eu... Dependendo da cidade, né, não tem tontos. Eu sei que em Natal era um pouco mais difícil ser um bom museu do que eu vi. Então, não é todo mundo que tem essa oportunidade. Eu acho que museu é realmente muito importante para as crianças, especialmente, para elas descobrirem um pouco o mundo além do mundo deles. E o fato que em Cascavel tem muitos museus, eu acho isso realmente bem bacana. E são museus interessantes, né? Para ensinar um monte de coisa que realmente é importante. Eu adorei o fato de que tem muitos parques. Gente, tão fofo. Tantos parques. É muito legal. Aquele dedão, gente, meu Deus. Eu ainda não entendo, né? Eu não entendo muito esse dedão. Porque... Por quê? Um dedão. Mas é uma coisa dos anos 50, é um simbolo, é um meme. Enfim. Essas notícias, eu me lembro que há alguns meses atrás, eu reagi ao estado de Paraná. E como... Sempre tem coisas estranhas acontecendo no Paraná. E algumas dessas notícias são muito estranhas, né? Um jacaré que vira um churrasco, gente. Falando de churrasco. Aquele churrasco gigante que tem... Gente, isso é bem legal, eu acho. É bem tradicional. Eu sei que o Brasil e o churrasco é uma história de amor incrível. E tem razão, porque... Muito bom churrasco brasileiro. E aí, realmente, numa outra dimensão, vamos dizer. Parece bem legal de fazer parte dessa coisa. Aquela pista aí com os caminhões. Gente, eu nem sabia que ele existia. É muito legal quando você pensa, porque... Sei lá... Eu gostaria de ver isso. Eu nunca pensei que existia. Não sei por que faz sentido, não. Mas se eu nunca pensei nisso, eu acho muito interessante que existia em Cascavel. Mas, é, eu acho que mais ou menos tudo. Eu gostei bastante desse vídeo. Realmente, é uma cidade que tem muito potencial no futuro. O fato que tem... É tão privilegiado no Mercosul e esse tipo de coisa. Eu acho que é bem legal. E é uma cidade que eu já ouvi falar, né? De nome, assim. Eu nunca tinha visto nada sobre ela. Eu estou agradavel... Agradavelmente? Sei lá. Surpresa. Eu achei muito legal. Então, que bom. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, gente. Por favor, se inscreve no meu canal. Obrigada de novo pelos 13 mil. Deixem lá e digam nos comentários o que você pensou dessa cidade. Se você já foi, se você mora lá, etc. Você sabe o que falar, né, agora? E, por favor, me segue no Instagram, que é Cibriusra. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.